Cara, ele tá vindo aos pouquinhos daqui. Vamos, vamos, vamos! Mas que loucura! Olha isso! Que loucura! Será que vai passar? Nossa! Que loucura! Olha, se eu mandar uma foto desse ângulo aqui, lá para Porto Alegre, para os Sport Leather Coaches, eles vão dizer assim, o menino deu certo. Chegou lá na vida! Só não podem olhar o documento e ver que só saiu bonito na foto, né? Esse Porsche Boxster GTS 718 Boxster, né? A nova geração agora, 4 cilindros turbo. O GTS tem motor 2.5, tem meio litro a mais do que o seu Golfão. Já nem tô olhando mais para o F-Type aqui, que o F-Type foi eliminado dessa parada. Agora, você falou aí de Porto Alegre, Sport Leather, essa cor aqui é azul Miami, em Porsche, mas bem que poderia ser azul Grêmio. No dia que o Acelerados fizer 20 milhões de inscritos, que com 10 milhões eu já falei que vou comprar uma CAN GTS, né? Que vai ser meu carro dia a dia. Com 20 milhões, vou poder ter um carrinho de final de semana também. Vai ser nessa cor aqui. Temos um Grenal aqui das pistas também? Temos praticamente um Grenal, né? Porque tem uns vermelhinhos aqui no GTI. Agora, cabe explicar que a covardia aí foi dupla, né? Porque não só é um Porscheão, como é o GTS que é 2.5. O Boxster normal, digamos assim, ele é 2.0 turbo? 2.0. O Boxster base é mais do que o Boxster, até o Cayman base, ou Cayman, como queiram. Como queira. Já diria o nosso Papa Campos. Como queiram, viu? Ele sim que é o concorrente direto do F-Type 2.0, né? Aqui estamos apelando. Mas, como não tem Boxster toda hora aí para a gente, aproveitamos a diária de gravação do Velocitar e vai GTS 2.5 contra Golfão. Olha, eu acho muito difícil que esse Golf ganhe. Vai ter que acontecer uma conjunção de fatores. Mas eu estou curioso para saber qual vai ser a distância. Exatamente. Acho que a ciência aqui é essa, né? É ver o quão para trás um GTI fica de um Boxster GTS. Bora! Como o nosso interesse aqui é científico de saber o melhor desempenho possível do Boxster GTS, infelizmente, para fins de benefício aerodinâmico, eu vou fechar a capota aqui. O que me torna ligeiramente menos sensual e atraente para o sexo oposto. Ou mesmo o sexo aí, dependendo do gosto de cada um. Bora! Nossa Senhora! Que delícia isso aqui, cara! Nossa, o Golfão já subiu! Que loucura! Que loucura! Não, eu estou vendo só um rastro de Porsche aí pra frente. O que vai dar de final aqui? Cara, mas olha, repita, é impressionante ainda o Golfão. 180, 190. E sim, no ponteiro, 244, galera. Hoje, é bom. Oh! Um! Um! Nossa Senhora! Música Aí ficou difícil pro GTI, hein galera? O Porsche fez um 0 a 100 mais de 2 segundos mais rápido E cruzou a linha de chegada com quase 40 km por hora a mais de velocidade nos mil metros Muda, né? Normalmente é um pouco menos O ponteiro nessas velocidades acaba marcando um pouco mais Pra evitar multas Mas, com o porchão desses remista assim E uma vitória para Stuttgart aqui, diante de Wolfsburg Eu vou primeiro baixar a capota e deixar o ar desta tarde deliciosa aqui no Aerovale Inundar o meu cockpit em celebração Cara, mas é o que a gente vinha falando sobre esse Boxster, né? Por menos de 500 mil reais Ele é muito louco falar em custo-benefício Quando a gente tá falando em paixão e esportivo Em carros desse valor Onde só o IPVA beira os 20 mil reais Mas pelo que você paga e pelo que você leva Hoje no Brasil, acho que no mercado mundial todo Esse GTS na casa de 500 mil tá quase imbatível É, um carro que faz de 0 a 100 em 4.2 segundos E eu tô tentando posicionar na frente Porque o fotógrafo pediu e você fica me alcançando Na casa de 4.3 segundos no 0 a 100 por esse preço Você vai penar pra achar Agora me passa aí Que eu vou servir umas rosquinhas pra celebrar essa vitória aqui É, amigo, mais um Grenal das Pistas Como costuma acontecer nesses casos, o Grêmio vence Esse é o Porchão do Tetra da América Eu não sei onde você viu o azul do Grêmio, mas tudo bem Vamos entender a sua paixão Assim como entendemos a paixão de porchistas e de gteístas Que são duas tribos aí que tem muita paixão mesmo Sabe o que eu fiquei imaginando? Quanto anda o Golf R No Brasil, um golfezinho R Bem calivado como tá esse aqui Tem um amigo nosso que tem um, né Não sei se dá pra trazer só um abraço aí pro Dudu Barrichello Que tem um lá nos Estados Unidos Eu já dei um rolê de Golf R Tá na descrição aí o link Depois pra você dar uma olhadinha É verdade Quem sabe, né Mais uma sessão de voltas rápidas na Flórida A gente não encaixa esse aceler-duelo lá com o Dudu Eu gostei muito, muito dessas nossas brincadeiras aqui Com o Porchão e com o Golf Eu acho que esse quadro está sendo um sucesso Eu não sei ainda Mas eu tenho certeza que passamos de 200, 300 mil visualizações E 50, 100 mil curtidas Se você não deixou a sua ainda Está vacilando porque é a sua curtida que proporciona Que a gente venha pra cá e faça tudo isso pra vocês É VDD Se inscreve aí no canal também, pô Rumo a um milhão, talvez já tenha virado um milhão Ah, esqueci, esqueci o freio de mão puxado Volta aí Essa feira Começou a trabalhar Ai, que vergonha Que burro Soltou o freio aí agora? Agora tá solto Você tá certo disso? Eu estou certo disso Que burro Que burro Que burro Que burro Transcrição e Legendas Pedro Negri